Encontrei ele. Vamos até lá. Sejam bem-vindos à Fortaleza da Solidão. Sem muita solidão, última noite. Conseguimos a ajuda que precisávamos, Homem de Aço. Deu o maior medão. Amei a roupa. E eu a sua. Espero que possam nos ajudar com isso. Eu também. Ah, não. Agora tem dois de cada? Chegaram bem na hora. O Cristal está pronto. Lanterna Verde. É tão bom ver você. Agora não, Safira. Os donos dessas baterias estão logo atrás de nós. E eles vão querer brigar. Só temos que garantir que o Cristal fique bem no centro. Então a gente não precisa mais disso? Aonde pensa que vai, Sinestro? Então, nossa batalha final será aqui. Sobre o seu mundinho, Lanterna Verde. e que mundo dinheiro. Ah! O que é isso? Pessoal, tem que chamar o resto dos lanternas para concentrarem suas energias. Rápido! Eu não sei por quanto tempo posso segurar o sinestro. Voltei para buscar o que é meu. Tudo o que é meu! E fofa, meu brilhante! Rápido! 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 A CIDADE NO BRASIL Onde está? Onde está o meu brilhante? Ótimo, ele está disparando o raio. Tente fazer com que mire no ponto focal. Que raiva! O que está acontecendo? O que você fez? Seus tolos incompetentes! Voltei para buscar minha bateria de poder! Nem pense nisso. Cuidado, turma. Parece gritar de mau humor. Não tem si! Onde está? Vávido! Ele está na posição, Grundy, agora. Grundy pegou você! O que você está fazendo? Fique longe de mim! Atire o laser no centro, Grundy. Rápido! Agora, Superman! Não! Posso! Para! Nossa vontade está puxando toda a sua energia pelo cristal. Está funcionando, Batman! Que perda de tempo! Superman! Você está bem? Oh, não. O Superman está morrendo. Como eu vou? Desculpe. Eu não consegui mais segurar. Olha só você, cheio das piadas, tentando ofuscar meu brilho. Com esses palhaços ocupados, vamos lá tornar o presidente. Ótima ideia. Parece que todo mundo voltou ao normal. Espera aí. Como eles saíram da jaula? Devemos ir atrás deles. Não é com eles que estou preocupado. Flash, verifique o Brainyck. Aham. Ah, Batman. O Brainyck escapou. É, como sabia? Temos que destruir a nave dele. Antes de me atacarem, fiquem sabendo que eu peguei duas cidades no caminho até aqui. Batman, Gotham e Metrópolis. Então, se agora, ou elas poderão ser destruídas. O seu demônio digital tem milhões de pessoas aí dentro. Ah, Batman. Agora não, Robin. Mas, Batman, olha... Robin, não... O que aconteceu? A Terra encolheu de novo? Não, não foi isso. Contemplem o mecanismo de sua destruição, Terracios. Brainyck é o nosso subidão. Ajoelhem-se. Uh-oh. Eu disse que seria problema se ele se tornasse mal. Cadê as Kriptonitas quando precisamos de uma? Nunca pensei que fosse assim. Batman contra Superman. Cadê a Kriptonita que precisamos? Acabei de me lembrar. A Batcaverna foi encolhida junto com Gotham City. E a Kriptonita estava na Batcaverna? Que ótimo! Precisamos distraí-los para ganhar tempo. Vamos chamar o reforço. Vamos chamar o reforço. O Ah! Ah! Não! Uh! Uh! Ah! 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 Vamos lá! O que é isso? 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 Eu me senti medo depois de tanto tempo. E eu senti medo porque ele é meu amigo. E você também. Desculpe. Eu sinto muito, gente. Isso não foi coincidência. Esqueçam as desculpas. Peguem Brinick. Parece que terminamos. A menos que queira ficar desse tamanho, precisamos do raio encolhedor. Verdade. Você tinha razão, Robin. Obrigado. E aí A cada 1 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que admitir, isso é bem mais a minha praia do que aquele escritório. Mas, como sempre, no final parece que não fizemos nada. Aí, podia ser pior. A gente podia ter acabado do tamanho daquele cara. Essa garrafa não me conterá para sempre. Ele realmente parece ridículo. Oi, amigo. Olá! Espero que alguém tenha legado para mim a mulher. Eu vou destruir aqueles terráqueos patéticos. Eu vou destruir eles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL